Na palma da mão Pra alguém da rua, pois é Olha, eu sou da pele preta Tem pior pra se aturar Mas se me der na veneta Quero ver alguém amar Mais do que eu O cabelo, o cabelo do chão e eu quero você Enganço a vida O cabelo do chão e eu quero você Enganço a vida Quero o seu amor crioula Por favor, não seja tola Pra que serve então amar? Na palma da manhã Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da rua, pois é Olha, eu sou da pele preta Tem pior pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na veneta Quero ver alguém amar Mais do que eu Do cabelo, do cabelo do chão e eu quero você Ligado só em mim Ligado só em mim é do cabelo Do cabelo do chão e eu quero você Ligado só em mim é do cabelo Do cabelo do chão e eu quero você Ligado só em mim é do cabelo Olha, eu sou da palma da mão Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não anda lembrança Quem não tem cabelo não anda lembrança Quem não tem cabelo não anda lembrança Moinho da Bahia queimou Quem não deixa queimar Quem não deixa queimar Quem não deixa ou быстрer Ok, vem cá, menino Não me abarroda, não me alucina Deixa de moda, vem cá meu bem Meu amorzinho, vale por cem O seu carinho, olhei, olhei, cadê você? Olhei, olhei, cadê você? Tá na hora, até a lua Já vai embora, sai dessa rua Vem de uma brasa, venha comigo Vamos pra casa, senão eu brinco Olhei, 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 cadê você? Olhei, 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 cadê você? Olhei, 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 qual é o seu carinho? Vamos para casa, senão eu brinco Me tiro pra parar!